De volta ao time titular do Santa Cruz, Dudu manda a espera recuperar o ritmo de jogo. Fala Tricolor! Seja bem-vindo ao nosso canal, se você gosta de acompanhar as notícias do seu time de coração, deixe seu like e se inscreva no canal, bora para o vídeo! Apesar de estar bem fisicamente, o lateral esquerdo revelou que ainda precisa de mais algumas partidas para atingir o ritmo de jogo ideal. Recuperando-se de uma contusão na coxa esquerda, o lateral esquerdo Dudu manda e voltou à partida do Santa Cruz no sábado contra o Retro. Anteriormente, ele havia sido acionado no segundo tempo do clássico contra o Sport. Apesar de estar em boa forma, o jogador revelou que ele e o restante de seus companheiros precisarão fazer mais algumas partidas para chegar ao ritmo de jogo ideal. Segundo o jogador, o ritmo de jogo é normal para um atleta que volta no meio da competição. Ainda é preciso alguns jogos para entrar no ritmo de jogo dos restantes dos companheiros. Mas em relação à parte física, eu já vinha treinando algumas semanas, entrei no clássico contra o Sport, então é trabalhar. Hoje o foco no grupo é totalmente o trabalho para que a gente possa fazer uma grande semana, destacou o lateral esquerdo Dudu Mandai. Dudu Mandai começou toda a pré-temporada do Santa Cruz, mas se machucou na estreia. Ítalo Silva sumiu e comunicou em campo. Portanto, a batalha pela propriedade deve ser feroz. Para não repetir os erros cometidos na vitória de Arruda por 4 a 0 sobre o retro, Dudu disse que os atores estavam focados no trabalho. Após a apresentação, os jogadores se preparam para enfrentar o Veracruz no próximo sábado. Tenho repetido várias vezes a palavra trabalho porque é só isso que vai fazer apagar algumas coisas do passado. Temos que corrigir o que teve de erro nesse jogo, sentar, conversar e ver os erros que cometemos para não repetirmos nos próximos jogos. Vamos trabalhar muito durante a semana para tentar sair vitorioso que é o que a nossa... Tchau. Tchau.